A situação causou revolta entre os moradores da cidade de Coruatá, a 230 quilômetros de São Luís, onde o caso foi registrado. O pastor Nathanael Santos, da Assembleia de Deus, que foi conduzido à delegacia durante o culto evangélico que estava sendo realizado na rua, por telefone falou à nossa equipe e explicou como tudo ocorreu. Primeiro eu vou lhe dizer que eu não conhecia até então a juíza. Eu sabia quem estava à frente do foro dessa parte de juiz e magistrado. Eu sabia que quem estava era uma mulher, só que eu nunca a vi e nem sabia por nome. Esse era o meu conhecimento que eu tinha. E quando de repente a irmã, a irmã da igreja, ela por estar doente e também o seu esposo, pediu um culto, como é de costume nós realizar cultos evangelísticos, que é culto na frente de uma casa, de uma irmã. E essa irmã pediu um culto para a casa dela. E quando nós marcamos esse culto, foi numa terça-feira, como a gente não sabe. E o culto começou em 1915. E no momento que a irmã estava cantando os três hinos, a senhora juíza aparece na porta dos fundos do foro, que é a casa dela, que tem o foro, mas por trás do foro é a casa. E ela acena com a mão, acenando, que é para baixar o volume da caixa. Uma caixa pequena, um microfone e um violão. E quando de repente ela faz o sinal para baixar o volume, e o sonoplasta vai em direção para cumprir. Eu disse, sigo aí, espere aí, eu vou conversar com a senhora, porque ela está mandando abaixar. Aí eu fui, perguntei. No momento que eu fui me aproximando dela, ela já foi dizendo, é para abaixar, é para abaixar. E eu disse, tem alguém doente em sua casa? Aí ela falou com mais firmeza, é para abaixar o volume. E eu, então, disse, pela constituição do nosso país, nos garantem realizar cultos na rua, ao ar livre, como também dentro dos templos. Ela disse, ou você abaixa o volume da caixa, ou vamos lhe conduzir. A partir do momento que ela falou isso, eu entendi que eu estava falando com a juíza da comarca de Coroadá. E imediatamente eu fui e disse que era para abaixar o volume. E assim o sonoplasta fez. Quando eu sentei, um auxiliar para mim disse assim, um auxiliar da igreja, disse assim, pastor, você se afrouxou porque não era para você ter feito, porque nós temos direito. Eu disse, mas ela é uma autoridade. E por ser uma autoridade, nós vamos obedecer. E vamos abaixar o volume. É feio, é um pastor da Assembleia de Deus sair dentro de um carro da polícia. E vai ficar muito feio para a instituição. Está difícil para ele, para o auxiliar. E continuamos o culto, normalmente, com o som, com a caixa, com o volume baixo. Quando, de repente, o carro da polícia chega. Na hora que o carro da polícia chega, ela abre o portão. Ela abre o portão e aparece e diz, é para levar ele e para levar a caixa. Assim, ela disse. Aí, imediatamente, eu disse, por quê? Aí, eu repeti novamente, nós, pela lei, nós somos amparados pela Constituição, que nós temos que realizar culto na rua. O Tribunal garante isso. Nós podemos realizar culto na rua. E, imediatamente, ela foi para o meio da rua, apontando e mostrando a sua autoridade. Vamos dizer, uma autoridade muito forte. A juíza que pediu a condenação do pastor se trata de Annelise Nogueira Reginato, titular da primeira vara da comarca de Coroatá. No dia seguinte ao episódio, uma multidão fez uma passeata, pedindo liberdade de expressão e culto. É bem verdade que o cristianismo sempre foi perseguido. Nós temos isso em registros históricos. E, atualmente, ainda existe muita resistência ao cristianismo em alguns países. Pregar a fé, pregar o Evangelho, proclamar a fé cristã ainda é crime. E visto com duras penas em alguns países por aí. Mas, observar questões como essa, que aconteceu em Coroatá, com o pastor Nathanael, é triste para nós, porque nós estamos em um país livre. Um país que tem a sua constituição, que tem na sua constituição a defesa e a inviolabilidade do pensamento e da crença. O governador do Maranhão, Flávio Dino, divulgou uma nota da Secretaria de Relações Institucionais em apoio ao pastor e à Assembleia de Deus em Coroatá. Em comunicado, a assessoria de comunicação da Corregedoria de Justiça do Maranhão disse que, após contato com a magistrada, não houve determinação judicial pela prisão dos pastores. A polícia, ao ser acionada em razão da intensidade do som utilizado em evento realizado no meio de uma via pública, apenas lavrou termos circunstanciados de ocorrência contra os organizadores do evento. Segundo o pastor, a Convenção Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus deve tomar as providências cabíveis. Então, a Convenção do Estado do Maranhão, ela tomou a frente e agora está resolvendo isso. E por eu ter pastor, ordenado pela Convenção, a Convenção mandou os seus advogados e já está a frente disso.